Tudo bom, pessoal? Essa notícia eu já devia ter gravado antes, eu vi essa notícia em julho, acabei esquecendo de gravar esse vídeo, eu tenho visto cada vez mais pessoas me perguntando se isso é verdade. Vou deixar aqui na descrição do link para vocês lerem, eu acho que é super importante vocês saberem. A partir de agora, dia 1º de outubro, nós vamos começar a ser obrigados a fazer também o exame de tuberculose latente no exame para green card. Ou seja, se você tem uma entrevista marcada para a partir de outubro e ainda não entregou o seu exame médico, você vai ter que voltar e fazer essa entrevista, vai ter que voltar e fazer o exame para tuberculose latente. Se você entregar o seu exame após dia 1º de outubro de 2024, você vai ter que voltar e fazer o exame para tuberculose latente. Isso aconteceu porque muitos casos de tuberculose têm acontecido no Brasil e não só no Brasil, o Brasil não é o único país que entrou nessa lista, não. Muitos casos têm acontecido, muitas situações têm sido realmente vistas dentro dos Estados Unidos com relação a isso. Algumas pessoas acabaram chegando aqui nos Estados Unidos e acabaram aí, sem saber que estavam infectadas, acabaram infectando outras pessoas ali dentro do mesmo convívio dela. Virou isso uma preocupação para os Estados Unidos e a partir de agora, a partir do dia 1º agora, todas as pessoas que fizerem os exames para residência permanente deverão fazer o exame de tuberculose latente. Aí eu deixo para vocês a pergunta, porque para mim não faz muito sentido isso. Ok, a pessoa que quer ser residente, ela precisa fazer o exame de tuberculose latente. Beleza, concordo, tá? Mas por que não o viajante também? Porque se o viajante vem para cá ver o Mickey passar uma férias na Disney e ele não sabe que ele está infectado e ele vem para cá, ele vai ter que fazer o tratamento aqui dentro dos Estados Unidos, de qualquer jeito. E é muito mais fácil depois você cobrar o residente permanente do que o turista. Então, assim, essa matemática não ficou muito clara na minha cabeça, mas a regra é essa. Eu acho que deveria, eu deveria inclusive colocar outras vacinas que eu acho que são super importantes ali para as pessoas. Não acredito que a vacina do Covid deveria ser incluída ali, porque não temos até então algo realmente definitivo e realmente 100% garantido ali, mas não acho que essa deveria fazer parte. Acredito inclusive que essa deve ser retirada até o ano que vem, ela deve ser retirada aí da obrigatoriedade para exames de GlimCard. É algo que eu acredito e não algo que esteja noticiado, portanto não é algo que será garantido. Existem alguns casos de exclusão da vacina de Covid, eu já vi isso acontecer inclusive com clientes nossos aqui. Não vou falar sobre isso aqui, porque é muito mais complexo do que as pessoas imaginam e elas vão acabar falando, ah, não, então se funciona para um, funciona para todo mundo, eu sou igual a todo mundo. Não é, cada caso é um caso, cada justificativa tem uma razão e essa justificativa precisa ser muito bem fundamentada para você não tomar a vacina do Covid, tá? Mas no caso da tuberculose, vai ter que tomar, caso você ainda não tenha levado o seu exame ao consolado ou mandado o seu exame dentro dos Estados Unidos para a USIS, se mandar depois do dia 1º de outubro, terá que ter também esse exame aí. Grande abraço a todos, deixem aqui embaixo o que vocês acharam dessa novidade, o que vocês concordam, discordam, seria legal a gente debater aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.